São 20 anos da Revista Seven, uma trajetória de sucesso e nós temos ao longo de toda essa vida de trabalho grandes parceiros que já passaram por aqui e novos parceiros que chegam nesse novo ciclo. Eu recebo aqui o Will, que representa a Almirante Barba e o Beto, que representa a Velvet. Primeiramente eu queria abrir o papo com o Will, falando da minha satisfação de poder fazer uma noite diferente, um boteco da Seven, uma noite multimídia, totalmente diferente das outras vezes que eu fiz. Eu liguei para você um domingo à noite, uma chuva forte, estava tomando uma garrafa de café e falei Will, eu acho que a gente tem uma coisa diferente para fazer na sua barbearia. Você falou, Fernanda, é um domingo à noite, você está maluco? Eu falei, não. Eu estou muito lustro e gostaria de fazer uma noite diferente lá. Então, primeiramente eu queria agradecer você ter aberto as portas, ter me acolhido e que você pudesse falar para o meu telespectador como é que é participar desses 20 anos da revista e como é que você está vendo a nossa noite. Fernanda, é um prazer muito grande receber você aqui na casa, todos os seus amigos, todos os parceiros da Seven nesses últimos 20 anos, porque 20 anos é muita coisa, cara. Primeiramente, parabéns por essa carreira maravilhosa que você construiu, com muito trabalho, com muita dedicação. E é para a gente aqui na Almirante Barba, é um prazer ter todos vocês aqui. Fiquei muito contente quando você me ligou e falou, cara, eu quero fazer o meu evento dos 20 anos da Seven na barbearia. Realmente é um privilégio para mim ter você aqui hoje com a gente aqui. Legal. E olha, para essa noite, nós pincelamos um grande parceiro que, inclusive, já entrevistei o ano passado, porque tem se destacado com o seu toque genial, se tratando dos choppings, das cervejas de São José do Rio Preto. E, Bento, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela Velvet, muito obrigado pela parceria. Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar do seu chopp e da nossa parceria da noite. Olha, Fernando, primeiramente, 20 anos não é para qualquer um. Realmente é uma celebração muito importante e a gente fica muito feliz de poder participar. Parabéns, cara, pela caminhada, um trabalho muito honesto. Quem te conhece sabe da honestidade, do trabalho, do caráter. Realmente é uma coisa muito importante para nós estarmos aqui hoje. E é isso. A cerveja artesanal veio para ficar e, justamente, eu acho que ela marca essa ideia que a Seven viu lá atrás, que é o quê? É focar no mercado local. É trazer quem produz aqui a barbearia legal daqui, a comida daqui, a cerveja daqui, é valorizar isso. É trazer isso. O que foi o que a Seven fez todos esses anos. Valorizar o mercado de Rio Preto, os comerciantes, os empresários, à noite, os eventos, os eventos esportivos, de maneira geral, sempre... Então, o que você enxergou lá atrás é o que hoje a cerveja artesanal está sendo no Brasil, que é a valorização dos mercados locais. E, para nós, é um prazer muito grande poder trazer as novidades. Agora a gente vai fazer uma linha de cerveja ácida para a primavera desse ano. Já estamos estudando, estamos trabalhando isso. É uma tendência americana muito legal, as Sour Beers. Então, é isso aí. É um prazer para nós estar aqui. Muito parabéns, Fernando. Muito obrigado pelo convite, viu? A gente deseja aí mais um dobro desse aí, uns 40. Então, vamos estar lá de 40 também. Com certeza. Com os cabelos mais brancos e muito mais experiente. Com a barba feita, né, Will? Com a barba feita, pronto, tomando cerveja. Aqui está a Velvet. Legal, obrigado. Valeu, irmão. Will, mais uma vez, obrigado, irmão, pela parceria. Obrigado. Queria te dizer que fazia tempo que eu não encontrava uma pessoa que eu me identificasse tanto. Com a energia que você tem, com a sinceridade que você tem. Eu acho que a gente... Eu falo que eu gosto muito de vir para cá porque eu me sinto como se fosse na minha casa. Obrigado. E é isso aí, você está em casa mesmo, Fernando. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Quando eu me aproximo desse rapaz, eu fico até um pouco preocupado. Porque eu não sei se ele vai me abraçar, ele não sei se ele vai me cumprimentar. Ou se ele, num passe de inteligência, ele vai sumir comigo do mapa. Bom, tudo isso é brincadeira. Vandré, é um prazer enorme receber você aqui. Eu que sei, eu que acompanho o seu trabalho há muitos anos. Você é um dos principais profissionais na área do ilusionismo da nossa região. É uma noite diferente, é uma noite multimídia. São 20 anos da revista e você tinha tudo a ver com essa noite. Olha, Fernando, eu agradeço muito ao convite. Fico muito feliz em poder participar de uma data como essa. 20 anos de uma empresa que trabalha sério, de uma pessoa que trabalha sério, não é para qualquer um. E trabalhar hoje aqui e poder me apresentar, fico muito feliz. E parabéns, cara. 20 anos é uma conquista que são para poucos. Espero que um dia eu chegue a 20 anos de shows pelo Rio Preto e Brasil. Para o público que está nos assistindo, que já viu tantas coisas que você fez aqui essa noite, um detalhe, sempre se reciclando, quais são os tipos de eventos que você atende? Olha, atendo o evento corporativo, aniversários infantis, festa de debutantes. Tem festa, tem alguma coisa diferente, pode me chamar que você pode ter certeza que a gente vai conseguir um bom resultado. E atingir, às vezes, um sonho ou uma vontade que você tenha com a mágica, que é tudo possível. Quais são os seus contatos aí? Olha só, vocês podem me encontrar pelo WhatsApp 981786119 ou nas redes sociais, mágico Vandré Isaac. Valeu! Obrigado! Recebo aqui nessa noite o Ricardo Moisés, um dos principais cartunistas aqui de Rio Preto e da nossa região, primeiramente. É um prazer enorme você que participou da festa dos 15 anos e dessa vez nós estamos comemorando 20 anos, uma festa diferente, gostosa, agradável, bastante descontraída. Primeiramente, Ricardo, eu acho que é muito oportuno rever os amigos, abraçar e agradecer em especial a sua presença aqui. Fernandinho, eu que agradeço, eu acompanho a tua luta. Como você falou, eu estive na festa de 15 anos, hoje, completando 20 anos na revista Seven. E eu estou muito feliz, eu acompanho a tua luta, sei da tua batalha e eu estou... O prazer é meu, tá? Eu estou aqui desenvolvendo um dos meus talentos, graças a Deus, que é o desenho. Todos sabem, já me acompanham na carreira musical, mas agora a gente está também desenvolvendo essa área da caricatura, do cartoon e está muito legal. Ricardo, mas você também está dando aula de canto, está fazendo as suas apresentações, me conta um pouco disso. Bom, a arte está em mim desde criança, desenhar desde os 6 anos, a música, todo mundo acompanha minha carreira musical e sou professor de canto também, já faz quase 2 anos e trabalhando com teatro também, duas companhias, companhia livre daqui de Rio Preto, de Ibirá, companhia das águas. Então é mais uma arte na minha vida. E eu... é isso, minha vida é arte. Ricardo, para o pessoal que está nos assistindo, quais são os seus canais de comunicação? Ó, quem quiser contratar o Ricardo, ou para a música ou para os desenhos, a gente faz as caricaturas em eventos, formaturas, aniversários, casamentos, confraternizações. É 17 981 25 90 13. Fala diretamente comigo, é um trabalho de arte, Fernando, feito na hora, então o pessoal acompanha o artista na hora, leva, o pessoal guarda mesmo, os noivos aí é uma recordação maravilhosa, o pessoal guarda mesmo. Ricardo, foi um prazer enorme receber você aqui, que venha os próximos anos e a sua presença sempre com a gente. Com certeza, eu estou torcendo que você complete aí 50 anos de Revista Seven. Vamos embora, a gente está junto. Se Deus quiser, valeu, obrigado. Um abraço.